Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição, nós chegamos ao vivo, agora 8 horas e 31 minutos, aquele nosso horário de sempre. Já começa te lembrando que hoje é sexta-feira, aquele dia que eu costumo dizer que tem um arzinho diferente, que anuncia a chegada dos merecidos dias de descanso após uma semana trabalhada. Mas nem para todos, afinal seguimos aqui na missão de apurar e te contar as notícias que movem o Brasil e o mundo. Vamos juntos então conferir os assuntos que estão em destaque no 23 de fevereiro. Vamos ao nosso cardápio de notícias. Lula se reúne com Lira e líderes da Câmara e promete mais proximidade. Hoje, três pessoas são presas por suspeita de ajudarem detentos de Mossoró após fuga de prisão. Encontro com o chanceler russo, Lula deixa claro que Brasil quer sim contribuir para a paz na Ucrânia. E ainda, Congresso da Flórida aprova a lei para proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos. A gente te conta tudo isso muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Em um gesto de aproximação do Parlamento, Lula convocou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e líderes partidários para um jantar no Palácio da Alvorada. O evento acontece num momento de crise entre os poderes para tentar facilitar as negociações com o Congresso. Vamos ver. A proposta do encontro é informal, sem uma agenda pré-definida, com o objetivo de fazer um gesto de aproximação com os deputados para conseguir aprovar pautas de interesse do governo no Congresso, de forma especial. Projetos voltados à área econômica, como o projeto de lei que gradualmente reonera a folha de pagamento, bem como o destino do programa emergencial de retomada do setor de eventos. Na outra ponta, líderes também pretendem aproveitar a ocasião para negociar a distribuição das emendas parlamentares. O presidente quer manter uma proximidade maior e prometeu dialogar mais para poder entender o que acontece em cada região. As medidas devem ser discutidas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na próxima semana. Além do encontro desta quinta-feira, o presidente escalou os ministros Rui Costa e Alexandre Padilha para intensificar o diálogo com o Legislativo. Mudando de assunto, mais de 500 policiais federais, rodoviários federais e estaduais estão empenhados na recaptura dos criminosos que fugiram da Penitenciária de Mossoró. A Polícia Federal prendeu três suspeitos de ajudar os detentos que fugiram do Presídio de Segurança Máxima do Rio Grande do Norte. As buscas pelos dois criminosos que fugiram no último dia 14 da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, continuam. Uma força-tarefa tem avançado na recaptura dos detentos e identificado pistas em torno dos fugitivos. Segundo o governo federal, mais de 500 policiais federais, rodoviários federais e estaduais estão empenhados na recaptura dos criminosos. Além disso, outros 100 agentes da Força Nacional de Segurança Pública irão apoiar nas buscas. Três suspeitos de ajudar os detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram presos pela PF. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma pessoa foi presa em flagrante por posse de drogas, armas e munições. Outra foi alvo de mandado de prisão temporária e uma terceira prisão aconteceu em função de mandado em aberto. No total, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Kixeré e Aquiraz, no Ceará. Os agentes também apreenderam com suspeitos armas, celulares, drogas e um carro. A fuga foi a primeira registrada em penitenciárias federais. O Brasil possui outras cinco unidades prisionais do mesmo modelo. Uma resolução propõe a instalação de canis e gatis em penitenciárias para contribuir, além da ressocialização de detentos, na redução de penas para quem cuidar desses animais. Quem traz para a gente mais detalhes é o nosso repórter Anderson Nascimento. A medida aprovada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelece a instalação de canil e gatil nos estabelecimentos penais. O projeto entrará em funcionamento na penitenciária de Tremembé I e no Centro de Detenção Provisória de Taubaté. O objetivo da proposta é qualificar os detentos para reinserção no mercado de trabalho através de um curso técnico com certificado, possibilitando a atuação e contratação por empresas de diversos ramos, além de humanizar os sistemas de execução penal, já que, segundo especialistas, a convivência com animais pode representar vínculos afetivos saudáveis, trazendo, portanto, benefícios psicológicos aos detentos. Também é incluída no documento a redução da pena de acordo com os serviços prestados. Segundo o relator da proposta, Alexander Barroso, a medida vai beneficiar não só os privados de liberdade, mas também os animais abandonados, com alimentação, saúde e meio ambiente equilibrado. Além da oferta de adoção para a população. Todos os animais serão vacinados, vermifugados e castrados pelo Centro de Controle de Zoonoses, ou órgão equivalente, estadual ou municipal, antes de serem enviadas às instalações. Esse é nosso repórter Anderson Nascimento, direto do Rio de Janeiro. Mudando de assunto, o Ministério da Saúde registrou 363 mortes de indígenas e anomames no primeiro ano do governo do presidente Lula, em 2023, que chegou a prometer solucionar esse problema. Segundo a Secretaria de Saúde Indígena, os dados são preliminares. A quantidade de óbitos notificados é superior ao número oficial de 2022, quando foram apontadas 343 mortes. Mas profissionais de saúde não comparam os dois anos em razão da subnotificação elevada de casos no último ano do governo anterior. A emergência em saúde pública, declarada em 20 de janeiro de 2023, levou uma maior presença de profissionais no território, com maior identificação de casos. Mesmo assim, o número de mortes foi elevado, devido à persistência da crise humanitária enfrentada pelos anomames. Dados sistematizados por meio da Lei de Acesso à Informação apontaram a ocorrência de 345 óbitos na terra indígena em 2023. Esses dados foram extraídos do Sistema de Atenção à Saúde Indígena em 20 de dezembro de 2023. O boletim mais recente traz dados de até 30 de novembro do ano passado. Conforme esse relatório, 308 anomames ou indígenas de outros subgrupos na região morreram até a data. Mais da metade dos óbitos foi de crianças de até 4 anos de idade. Entre as causas principais das mortes, pneumonia, diarreia, malária e desnutrição. Os casos de malária somam mais de 25 mil. Um inquérito em saúde indígena é conduzido no SESAI e IBGE. E os números dos anos anteriores, inclusive em 2023, podem sofrer alterações, conforme o secretário do Ministério da Saúde. Veib Itapeba disse ainda que o território tem hoje 40% a mais de profissionais de saúde em comparação com 2022. Ele admitiu que o atendimento de saúde ainda não chega a comunidades em razão da permanência da exploração ilegal de ouro. Não há segurança mínima para as equipes de saúde. Os yanomames vivem uma crise humanitária em razão da invasão de garimpeiros em seu território. Até 2022, auge da invasão, eram 25 mil garimpeiros nas terras yanomames. A paralisação das atividades de campo dos servidores do IBAMA, iniciada no dia 3 de janeiro deste ano, já afeta o setor automotivo. Nesse momento, as empresas que enfrentam problemas são as que buscam a documentação necessária para a importação de veículos, com destaque para os automóveis híbridos e elétricos que vêm da China. Pelos cálculos do órgão, há cerca de 18 mil carros parados em diferentes pátios e portos mundo afora, à espera de documentação para embarcar rumo ao Brasil. A saída desses automóveis de seus países de origem depende de anuência do Instituto que precisa emitir uma licença de importação. Essa licença de importação comprova que o IBAMA está ciente da entrada desses produtos no território nacional, atestando que os veículos estão de acordo com as regras ambientais vigentes no Brasil. As empresas até podem assumir o risco e embarcar esses modelos, porém, caso sejam submetidos à inspeção na chegada ao país, há o risco de receber multas elevadas de impossibilidade de distribuição. A chinesa BID, que importa os veículos elétricos mais vendidos do Brasil, é uma das mais preocupadas com a paralisação. E essa questão não se resume aos veículos. Para a BID, a paralisação das emissões de licenciamento ambiental de projetos de transmissão e geração de energia elétrica, bem como de ativos de exploração e produção de petróleo e gás, impactam diretamente seu negócio, que está em crescente expansão no Brasil. O executivo da empresa chinesa se refere aos problemas que já ocorreram no setor de energia, com atraso da emissão de licenças. Para a associação dos importadores de veículos, a paralisação ainda não preocupa, já que as atividades seguem dentro do prazo legal de 60 dias, que é dado ao IBAMA. O IBAMA diminuiu a velocidade com que faziam as aprovações de licenças de importação. Há uma insatisfação dos funcionários, mas tudo está de acordo com a legislação, respeitando os prazos legais. A Concessionária de Saneamento Básico do Rio de Janeiro enviou um ofício para a Agência Reguladora do Estado, afirmando que a CEDAI não forneceu dados corretos sobre o tratamento de esgoto de várias cidades. Segundo o documento, há uma diferença entre números fornecidos anteriormente em relação à realidade. O governo nega. A Águas do Rio, principal concessionária de saneamento básico do Rio de Janeiro, afirmou que o governo estadual inflou os dados sobre coleta de esgoto de cidades em que atua no edital de licitação para a privatização do serviço em 2021. Em ofício enviado ano passado à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico, a empresa afirma que a CEDAI não forneceu dados corretos sobre o tratamento de esgoto de várias cidades do Estado. Segundo o documento, há uma diferença entre números fornecidos anteriormente em relação à realidade que a Águas do Rio encontrou depois de vencer o leilão da CEDAI. A revisão pode impactar investimentos de R$ 24 bilhões prometidos, incluindo a despoluição da Baía de Guanabara. Em nota, o governo estadual afirma que está avaliando os números do processo de concessão e que qualquer necessidade de ajuste poderá ser pleiteada pela concessionária. A Águas do Rio diz que discute o tema com a Gineza e o governo desde novembro de 2023 e reforça o compromisso com a execução do plano de investimentos. Veja a seguir. Em encontro com o chanceler russo, Lula deixa claro que Brasil quer contribuir para a paz na Ucrânia. E ainda, Congresso da Flórida prova a lei para proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos. A gente volta já já. Não perca! A gente volta já. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta e ao vivo 8 horas e 45 minutinhos pelo horário de Brasília. Trazemos agora mais notícias desta sexta-feira para você. Uma nova pesquisa científica desenvolveu um teste de sangue que pode prever o risco de ataque cardíaco até seis meses antes da ocorrência. Quem traz para a gente mais detalhes sobre a descoberta que poderá ajudar na prevenção de casos é o nosso repórter de Dourados, Wellington Pael. O estudo é recente feito pela Universidade de Uppsala, na Suécia. Identificou biomarcadores sanguíneos específicos que podem servir como indicadores precoces. Com isso, um exame de sangue teria capacidade de detectar o risco de ataque cardíaco até seis meses antes da ocorrência. A pesquisa publicada este mês em uma revista especializada analisou amostras de 169 mil voluntários que não tinham histórico conhecido de doença cardiovascular. Os estudiosos ainda trabalham em um modelo que vai permitir que qualquer pessoa consiga oferecer dados para análise de risco como altura, circunferência da cintura e níveis de colesterol, por exemplo. A descoberta pode se tornar uma aliada especialmente na prevenção de casos de doenças cardiovasculares que são responsáveis por um terço das causas de morte no mundo, segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a situação não é diferente. Dados do Cardiômetro, que é uma ferramenta da Sociedade Brasileira de Cardiologia, apontam que 58 mil pessoas morreram em 2024 vítimas dessas doenças. Estimativas do Ministério da Saúde indicam para uma média de 400 mil mortes por ano no país. Pois é, essa notícia é importantíssima para a prevenção de casos. E mudando de assunto, essa semana foi marcada pela reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 por diversos encontros bilaterais entre os representantes no Rio de Janeiro. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, trabalhou com o governo brasileiro para enviar uma força multinacional ao Haiti, um país que sofre com a violência. Ele também destacou que os Estados Unidos estão trabalhando lado a lado com o Brasil para apoiar os esforços de preservação da floresta amazônica. Blinken organizou juntamente com o Brasil uma reunião sobre esse tema à margem do encontro de ministros das Relações Exteriores dos países do G20. Os Estados Unidos poderiam contribuir com cerca de 200 milhões de dólares para essa força. O Haiti é uma área próxima de casa e próxima dos corações dos americanos e dos brasileiros. Vemos uma situação que continua a se deteriorar. Blinken disse também que há um desejo forte e palpável entre praticamente todos os membros do G20 de que a agressão russa acabe e de que a paz prevaleça na Ucrânia. O chefe da diplomacia americana destacou ainda que os Estados Unidos estão trabalhando lado a lado com o Brasil para apoiar seus esforços de preservação da floresta amazônica. E ainda nesse assunto, após participar da reunião do Rio de Janeiro dos ministros das Relações Exteriores do G20, o chanceler russo Sergei Lavrov foi à Brasília onde se reuniu com o presidente Lula. Um dia após receber o secretário de Estado americano Antony Blinken, o presidente Lula se reuniu nesta quinta-feira em Brasília com o chanceler russo Sergei Lavrov. O Planalto informou em um comunicado sobre a reunião que terminou sem comentários à imprensa que o chanceler Lavrov expôs as posições da Rússia em relação ao conflito na Ucrânia. Em mensagem em seu perfil na rede social X depois da reunião, Lula reiterou que o Brasil continua disposto a colaborar com os esforços para a paz na Ucrânia. Lula tem se oposto à política de isolamento da Rússia adotada pelos Estados Unidos desde o início da invasão da Ucrânia em 2022, por considerar que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e as potências ocidentais compartilham a responsabilidade pela guerra. Lavrov chegou à Brasília após participar da reunião no Rio de Janeiro dos ministros das Relações Exteriores do G20, grupo presidido este ano pelo Brasil. Um enorme incêndio consumiu nesta quinta-feira um edifício residencial de cerca de 14 andares em Valência, na Espanha. De acordo com autoridades locais, há mortos e feridos, entre eles, bombeiros que lutavam contra as chamas. O incêndio começou no quarto andar e rapidamente se espalhou para outros níveis do edifício de 138 apartamentos, construído há pouco mais de uma década. É uma coisa horrível, terrível. A verdade é que dá arrepios. Pensar que tem gente lá dentro, animais, moradores, famílias, pessoas que, como eu, que aconteceu comigo, chegaram do trabalho e poderia ter sido meu prédio, claro. É um choque. Segundo o Serviço Regional de Emergência, foram mobilizados 22 bombeiros e 8 unidades médicas, incluindo uma viatura para atender as várias vítimas. A unidade de emergência militar também foi ao local para ajudar no trabalho de conter as chamas. O forte vento registrado em Valência dificultou os esforços para apagar o fogo. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches, expressou sua consternação com o incêndio e prestou solidariedade aos afetados. A Flórida aprovou uma lei para proibir o uso de redes sociais para menores de 16 anos. Uma iniciativa polêmica no momento que os Estados Unidos questionam o impacto dos gigantes da internet entre os jovens. O projeto ainda precisa da aprovação do governador Rondes Sanches. A Câmara Baixa aprovou o texto com 108 votos a favor e 7 contrários, pouco depois da aprovação no Senado por 23 a 14. Se o projeto virar lei, o que precisa da aprovação do governador Rondes Sanches, as redes sociais vão ter que impedir que menores de 16 anos criem contas nas plataformas e fechem aquelas que já foram abertas com métodos para verificar a idade dos usuários. A maioria das redes exige uma idade mínima de 13 anos para abrir uma conta, mas não existem muitas garantias para o cumprimento dessa disposição. Legisladores contrários à iniciativa argumentam que é a tarefa dos pais e não de uma lei monitorar o uso que os filhos fazem das plataformas. Decentes alertou em janeiro sobre a viabilidade da lei, advertindo que textos parecidos de outros estados foram bloqueados por tribunais. Depois de muitos anos adotando uma educação 100% digital, a Suécia está redescobrindo a importância dos livros físicos. Pois é, agora os alunos usam praticamente pela primeira vez livros impressos na sala de aula. Um dos países mais ricos do mundo adotava desde a década de 1990 uma estratégia massiva de informatizar os materiais didáticos e as aulas, mas os resultados em provas de leitura e conselhos de órgãos de saúde fizeram o governo mudar a postura, demonstrando uma real preocupação com as implicações da ampla digitalização e o impacto da exposição precoce das crianças às telas. Foi notado que os alunos leem mais devagar, possuem um vocabulário menor e também compreendem menos o que leem no formato digital. Já nos livros impressos, alunos percebem a diferença no método de ensino. Há mais explicações do que no laptop, sem contar que a bateria não acaba. Apesar de saberem que o futuro é digital, professores querem ensinar sobre este mundo, orientando as crianças pelo caminho certo. Uma companhia privada dos Estados Unidos realizou um feito, pousou uma sonda na Lua. essa foi a primeira alunissagem americana em mais de 50 anos. Vamos ver. O módulo de alucinagem Nova C, que transporta experimentos científicos da NASA, mede pouco mais de 4 metros de altura. Durante a descida de aproximadamente uma hora, o aparelho utilizou câmeras e lasers para se orientar. O motor também serviu para freá-lo e prepará-lo para a descida final, que é vertical, a partir de uma altura de 30 metros. A partir daí, o módulo de alucinagem passou a ser completamente autônomo. A operação bem-sucedida não marca apenas um feito importante para o setor espacial privado, já que é o primeiro pouso de uma sonda americana na Lua desde o encerramento do lendário programa Apollo em 1972. Recentemente, Índia e Japão conseguiram pousar no satélite natural graças às suas agências espaciais nacionais, mas diversas empresas privadas tentaram o feito em vão. A Rússia também fracassou na tentativa de pousar uma nave no satélite natural em agosto do ano passado. A tão esperada sexta-feira chegou e a nossa viagem com a tecnologia hoje é para uma praia na Tailândia. Agora vemos imagens da grande praia na ilha de Koh Samui. Essa é a segunda maior ilha da Tailândia com águas claras e cercadas de coqueiros. Inclusive, nessas imagens dá para a gente ver que tem algumas pessoas lá na faixa de areia. Uma característica interessante dessa praia é que ela tem florestas de coqueiros. Imagina só você estar ali e tomar uma água de coco direto do pé à beira do mar com essa vista maravilhosa. Nada mal, não é? O turismo na Tailândia é bem popular até entre os brasileiros, já que um real equivale a 7,27 baht tailandês. Ou seja, esse é um país onde o nosso real, gente, vale bastante. E aí? Você vai curtir o sextou diretamente da praia ou aproveitar esse fim de semana de outra forma? Nosso Jornal termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima sexta-feira para você e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho